Nós estamos falando sobre família e muitas vezes as pessoas dão uma olhada na vida dos pastores e pensam que as famílias dos pastores são perfeitas você olha para a vida assim do pastor Leandro, a Larissa fala que casal maravilhoso, os filhos todos educados você fala, nossa que benção você olha para a vida do pastor Vladimir, Renata gente, que casal maravilhoso e aquele menininho deles então, que gracinha alguns olham assim para o pastor Newton e para a dona Bilu pensando que a gente nunca passa problema, nunca tem lutas mas eu digo uma coisa para vocês todos nós passamos por lutas como vocês somos pessoas normais que passam pelas mesmas lutas buscamos melhorar a cada dia que nós somos, e se nós somos discípulos nós vamos sendo aperfeiçoados cada vez mais e olhando na Bíblia, você não vai encontrar uma família perfeita na Bíblia não tem família perfeita família de Adão, Jesus amado Noé, meu Deus do céu a família de Abraão que homem mentiroso, gente os filhos vão para o mesmo caminho Isaac e Jacó Moisés, Jesus amado Moisés que luta com os irmãos com luta ali, a esposa brigando porque teve ali circuncisão uma confusão nós vemos o profeta Eli um sacerdote o texto diz que os filhos deles eram como filhos de Beliel que eram filhos do demônio tão terríveis que eram os meninos homem de Deus consagrado mas os filhos terríveis Samuel então os filhos também não andaram no caminho do seu pai ah, mas tem uma família né pastor que é família, os pais de Jesus né José e Maria esqueceram o menino três dias procurando o menino só eles voltaram só eles voltaram não falar que um monte de gente esquecemos os nossos filhos vamos voltar lá para Jerusalém menino 12 anos perdido lá em Jerusalém ele não estava perdido ele estava lá no tempo mas os pais caminho de um dia falaram opa, cadê o menino? ué, não está aí com você? não, pensei que estava você cadê o menino? vamos voltar e aí eu não sei o texto não dá bem entender caminho de um dia volta um outro dia já são dois dias e ficou procurando mais um dia porque o texto diz que três dias procurando o menino família exemplar já esqueceu o seu filho? você nunca esqueceu o seu filho? sei, um ou outro aqui sim não é? então a gente vê que não existe família perfeita existe família restaurada isso sim existe isso que existe põe aí para mim não existe vamos lá opa, aqui tem que ligar foi? aí não existe família perfeita existe família vamos ler juntos aqui? não existe família perfeita existe família restaurada e Deus pode restaurar sua casa sua vida sua família esse é o Deus que nós cremos o Deus que pode intervir em toda e qualquer circunstância e quando li esse texto de Ezequiel 37 isso tocou meu coração porque nós vemos um momento terrível na vida de Israel onde o povo está ali por causa do seu pecado foram cercados pelo inimigo foram tomados ali de assalto foram levados cativos os nobres e depois mais para frente ainda o inimigo vai lá não contente de levar os nobres da cidade destrói os muros da cidade destrói o templo e o povo está angustiado sem esperança sem alegria sem motivação para viver porque a casa foi levada os filhos foram levados está destruído o templo não tem mais como adorar ao Senhor e eles estão nessa angústia e Deus levanta um homem Ezequiel Deus é a minha força esse Deus que é a nossa força levanta Ezequiel para profetizar no meio dos ossos secos para ele profetizar e pode sair alguma coisa desse cemitério e ele profetiza e Deus restaura e fala assim como restaurei assim como nessa visão você viu esses ossos que não era nada se tornou um grande exército assim também vai ser o povo de Israel eu o Senhor é que vou intervir e agir e se Deus pode restaurar ossos secos pode restaurar também famílias pode restaurar casas pode restaurar filhos que precisa da ação do Senhor abre aí então Ezequiel 37 vamos ler do versículo de 1 a 14 como ter uma família restaurada esse é o termo da nossa mensagem diz assim a palavra do Senhor veio a mim veio sobre mim a mão do Senhor ele me levou pelo espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos lembrando isso aqui é uma visão tá não é algo palpável real uma visão que ele tem uma revelação que ele tem e me fez andar ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale estavam sequíssimos então me perguntou o filho do homem acaso poderão reviver estes ossos respondi Senhor Deus tu sabes disse-me ele profetiza esses ossos e diz-lhes ossos secos ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor Deus a esses ossos eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis porém tendões sobre vós farei crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pele e porém em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor então profetizei segundo me for ordenado enquanto eu profetizava ouvi um ruído um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o espírito então ele me disse profetiza o espírito profetiza ó filho do homem e diz-lhe assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos ó espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam profetizei como ele me ordenara e o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso então me disse filho do homem estes ossos são todos os da casa de Israel eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança estamos de todos exterminados portanto profetiza e diz-lhes assim diz o Senhor Deus eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela ó povo meu e vos trarei a terra de Israel sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela ó povo meu porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu o Senhor disse isso e o fiz diz o Senhor amém oremos Senhor nós te louvamos e te agradecemos por essa noite bendita valeu o coração da tua igreja ó Santíssimo Deus restaure aqui casamentos restaure filhos em nome de Jesus a comunhão abençoa tua igreja que o teu Santo Espírito sopre ó Santíssimo Deus sobre a tua igreja nessa noite que em nome de Jesus nós possamos ver o milagre do Senhor acontecendo nesse lugar ó Pai ajuda-nos tem misericórdia de nós fala o coração do teu povo ilumine o nosso entendimento ajuda-nos ó Pai a praticar a tua palavra ajuda-nos ó Santíssimo Deus a viver o que o Senhor nos ensina oramos assim em nome de Jesus o nosso Salvador amém queridos esse texto me constrange ao olhar para Israel dizendo no versículo 11 e Deus dizendo olha assim é Israel assim é a família de Israel estão sem esperança não tem mais nem como orar não tem mais força para orar para aclamar para interceder para buscar ao Senhor não tem mais o templo os filhos se foram a família acabou está destruído e ele não tem esperança o povo está sem esperança mas o Deus que sabe todas as coisas e conhece todas as coisas e é o próprio Deus que fez com que o povo passasse aquilo para entender que ele é o Senhor e que a ação vai ser dele soberana para restaurar Israel e trazê-los de volta a sua terra e isso acontece anos anos para frente quase 70 anos depois Deus traz o povo de novo cumprindo a sua palavra esse Deus de restauração Deus promete a Ezequiel um avivamento no meio de Israel Deus promete a Ezequiel restauração ao seu povo e Deus promete a mim e a você avivamento para essa igreja Deus promete a mim e a você restauração da sua casa do seu lar da sua família do seu filho da sua filha Deus promete isso e quando Deus promete quando nós não temos força para entendermos que não é na nossa força mas é na força do Senhor ossos sequíssimos não serve para nada ainda mais para um judeu que não podia tocar nada de algo morto não servia para nada e Deus faz de algo que não servia para nada numa nação que até hoje abençoa outras nações e assim Deus pode fazer também na minha vida e na sua família talvez digam né essa família não serve para nada só dá problemas não tem solução mas Deus pode fazer de uma casa assim uma casa próspera uma casa abençoadora uma casa transformadora para a glória do Senhor como nós podemos ter uma família restaurada diante do Senhor como que nós podemos à luz desse texto ver a nossa família restaurada eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos sobre isso primeiro deixa ser usado por Deus quem Deus usa para falar aos ossos Deus usa Ezequiel Deus usa esse homem que estava ali chorando à beira do rio não tinha mais motivação para cantar como o Salmo 137 as margens do rio da Babilônia assentávamos e chorávamos e os inimigos diziam canta aquelas músicas que vocês cantavam lá zombavam ainda da gente e o desejo do povo era pegar os filhos da Babilônia esmagar contra a pedra assim como eles fizeram com os filhos dos israelitas assim estava o povo assim estava Ezequiel ele era para ser sacerdote e no ano que ele faz aniversário 30 anos para ser sacerdote ele está lá cativo foi levado cativo junto com Daniel seus amigos e outros mais nobres mas quando ele completa 30 anos Deus o levanta como profeta como boca de Deus para profetizar há lugares onde ninguém vê nada mas Deus vê algo maravilhoso e tremendo Deus usa pessoas Deus quer usar a sua vida para abençoar a sua casa Deus quer usar você filho para transformar esse lar essa sua casa você ser boca de Deus abençoar os seus pais profetizar sobre os seus pais muitas vezes a gente só pensa que os pais é que oram pelos filhos não é? os filhos estão dormindo e estão lá os pais orando intercedendo filho faça isso interceda vai lá na porta do quarto e abençoa ore pelos seus pais ore pela sua mãe ore pelo seu pai hoje quando sair daqui vai lá e fala pai eu quero orar por você o que aconteceu vai ficar assustado nunca orou mas aí Deus quer usar a sua vida no decorrer da história Deus sempre fez isso usou homens e mulheres para fazer a sua obra Deus poderia por ele mesmo agir e fazer aqueles ossos reviverem mas não Deus quis usar um homem e assim no decorrer da história Deus usou homens e mulheres para transformar vidas lares igrejas sociedades e países Deus levantou homens ali na reforma protestante para não só abençoar uma comunidade mas abençoar o mundo porque se levantaram e se dispuseram se consagraram nas mãos do Senhor no grande revivamento da Inglaterra nós vemos isso Deus usando homens e mulheres que se consagraram diante do Senhor para ser boca do Senhor e causar uma revolução na Inglaterra e Deus quer usar a sua vida essa noite para profetizar nessa casa que aos seus olhos não tem mais jeito aos seus olhos o seu irmão não tem mais jeito aos seus olhos o seu filho não tem mais jeito e Deus adora isso para que o milagre seja maior e a glória dele seja maior maior e melhor é para a glória dele é assim que Deus restaura ele utiliza homens e mulheres entregue em suas mãos como eu falei para os irmãos eu trabalhei com um pastor ali na Colômbia pastor Samuel e o pastor Samuel ele foi usuário de drogas durante muito tempo e na década de 60 não tinha crack era tudo ou era cheirar cocaína ou era injetar então ele injetava cocaína só que para não ser pego pela polícia ao ver o braço todo marcado da droga ele aplicava na língua era uma língua deformada e como ele não tinha dinheiro muitas vezes para comprar droga ele se prostituía para conseguir drogas ele foi criado na igreja mas abandonou a casa mas todas as vezes que ele chegava na sua casa sua mãe estava de joelho orando por ele passou anos anos essa mulher perseverou e um dia Deus tocou na vida daquele homem pastor Samuel aos 25 anos Deus transforma a vida dele ele sai da prostituição é liberto das drogas ele vai ser missionário na Bolívia depois foi missionário na Colômbia e morre aos 37 anos mas serviu a sua geração conforme a vontade do Senhor porque se dispôs e se consagrou diante do Senhor e tinha uma mãe orando de joelhos todos os dias todas as vezes que ele saia para se drogar e apanhou uma vez do filho apanhou uma vez do Samuel para de orar por mim chutou a mãe mas essa mãe não desistiu Deus quer usar a sua vida para dobrar o joelho e abençoar a sua casa os seus filhos que um dia estiveram aqui ou aqueles que não conhecem a palavra ainda Deus quer usar a sua vida para profetizar sobre essa família que está como esses ossos secos Deus pode abençoar nós temos que profetizar para reviver abençoar restaurar esse casamento essa casa profetiza hoje bênção sobre o seu lar profetiza hoje restauração porque Deus pode reviver ainda fala poderá reviver esses ossos poderá restaurar essa família esse menino tem jeito esse casamento tem jeito senhor tu podes tu sabes e o senhor pode fazer tudo isso primeira coisa que a gente tem que aprender é isso deixe ser usado por Deus seja ousado em Deus para ser usado por ele não desista esteja firme diante do senhor isso nós vemos Deus levanta Ezequiel poderia ter levantado qualquer outro mas Deus quis Ezequiel Deus pode usar qualquer um de nós aqui e Deus quer usar sua vida essa noite para a glória dele segunda lição que a gente aprende aqui prega a palavra fala fala prega já pensou coisa pastor Nilton vai lá para o cemitério e começa a pregar que é isso vão falar que eu sou louco sou doido mas vai lá e prega ninguém vai me ouvir não interessa vai e prega Ezequiel obedeceu e ele foi e pregou e anunciou a palavra e profetizou e assim também vai e prega ah mas será que vai se converter é o Espírito Santo que converte o que cabe a mim é você pregar a palavra nós temos que amar essa palavra desejar essa palavra nós temos que abraçar essa palavra ela tem que estar arraigada no nosso coração nós temos que pregar e anunciar esse evangelho do Senhor Jesus é como eu disse queridos se nós queremos restauração na nossa casa nós temos que entender que culto não é somente aqui no domingo leitura de Bíblia de oração não é somente no domingo nós temos que entender que o culto continua durante a semana segunda terça quarta quinta sexta a liturgia não acaba no amém tripse a liturgia continua a adoração continua o quebrantamento continua a adoração continua a palavra continua durante a semana por isso nós devemos restaurar e voltar essa prática do culto doméstico da adoração do lar por isso nós precisamos de pais teólogos mães teólogas filhos teólogos que ao redor da mesa nós não viemos alimentar apenas do pão de cada dia mas também do pão do céu da comunhão com o senhor da palavra do senhor nós precisamos é disso se a sua vida cristã está baseada somente no culto de domingo cuidado os seus filhos quantas horas passam na escola quantas horas e quanto tempo eles passam ali você ensinando a palavra do senhor vamos decorar um versículo eu não lembro qual que era o pai de um dos grandes teólogos que todos os dias falavam o salmo um versículo do salmo dezenove cento e dezenove durante o ano eles memorizavam duas vezes o salmo cento e dezenove cento e setenta e seis versículos duas vezes no ano vamos decorar o versículo um e eles repetiam a gente isso demora pastor demora mas é lá na frente que você vai ver o fruto você planta uma árvore hoje aqui amanhã não está dando fruto não demora ó leva tempo lixia plantou lá no sítio cadê a lixia e outros frutos mais né outros rapidinho pé de manga já pequenininho já dá manga limão então nem se fala mas há alguns frutos querido você tem que plantar e demora anos para colher mas você tem que regar todos os dias regue todos os dias a palavra do senhor pregue não esqueça disso nós passamos por lutas porque não meditamos na palavra medita na palavra dia e noite para que? para ser bem sucedido em tudo que você fizer sabe porque muitas vezes nós não somos sucedidos naquilo que nós empenhamos a fazer porque não meditamos na palavra está ali está revelado não é segredo está revelado medita na palavra dia e noite é isso que Deus nos chama a fazer precisamos disso não há reforma não há restauração não há crescimento espiritual não há milagre se não tiver compromisso com a palavra de Deus se não tivermos fome da palavra de Deus a Bíblia tem que ser lida crida pregada praticada para que haja transformação mudança na nossa casa na nossa família e na nossa vida leia a Bíblia creia na Bíblia pregue a Bíblia e pratique a Bíblia você vai ver a revolução que vai acontecer na sua casa no seu lar na sua vida as pessoas vão notar o destilar de palavras abençoadoras sobre a vida de outros que assim a gente possa viver que nós possamos pregar a palavra assim como Deus diz prega a palavra mas ele pregou os ossos se ajuntaram os tendões se formaram foi formando ali os órgãos internos criou músculos ali os tecidos a pele mas continuavam mortos eles não estavam em pé quando juntou os ossos viu continuou tudo deitado cemitério enorme de gente tudo deitado o que Deus fala? além disso de pregar a palavra clame ao Espírito Santo profetiza agora e pede para o Espírito Santo trazer vida a esses corpos mortos sem vida assim éramos nós zumbis nesse mundo e como nós vemos muitas pessoas muitas pessoas aí fora zumbis uma invasão de zumbis porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados mas Deus nos deu vida o Espírito Santo entrou em nós agiu em nós Deus soprou em nós e nós revivemos nascemos de novo agora nós somos filhos de Deus não mais filhos da ira porque o Espírito Santo soprou sobre nós e nós devemos profetizar isso profetiza o Espírito Santo sobre a vida dos seus filhos sobre o seu casamento sobre a sua casa somente depois do Espírito dos quatro cantos dos pontos cardeais aí mostrando que o Espírito Santo é onipresente esse Espírito que está em todo lugar o Espírito de Deus agiu naqueles corpos e deu vida e formou um grande exército assim também Deus pode soprar nessa casa hoje e trazer vida trazer restauração trazer bênçãos do Senhor mas eu tenho que profetizar eu tenho que clamar é isso que pede clame ao Espírito Santo a verdadeira restauração é fruto da ação do Espírito Santo de Deus como Deus restaura a família Ele utiliza o Espírito Santo Ezequiel pregou mas os corpos estavam mortos mas eles reviveram nós precisamos entender isso que precisamos do Espírito Santo Deus manda Ezequiel clamar pelo Espírito Santo e o Espírito entrou neles e formou um grande exército o vale da maldição se tornou o vale de bênção o vale da destruição se tornou o vale da restauração o vale da depressão se tornou o vale da alegria o vale da morte tornou o lugar de vida assim também a sua casa o lugar de confusão o lugar de bênção para a glória do Senhor mas clame ao Espírito Santo sem o Espírito Santo nós não podemos queridos é só esforço humano nós precisamos dessa ação poderosa se nós queremos avivamento nós precisamos do Espírito Santo e isso não é de graça é joelho dobrado é vida consagrada Deus usa aqueles que querem realmente se dispor nas mãos dele não está dizendo que usa gente perfeita mas gente consagrada gente disposta Deus quer usar a minha vida e a sua vida para a glória do Senhor não me pergunte como já disse isso aqui outra vez na Colômbia ali num beco onde nós estamos atendendo os drogados parecia um filme de terror mesmo os mortos vivos zumbi milhares e milhares de pessoas ali na caleira ali no cartúcio nesse bairro terrível como a Cracolândia e nós ali eu angustiado falo cadê Deus? cadê Deus que não vê esses drogados? cadê Deus que não intervém? cadê Deus de milagres de poder que faz maravilhas cadê esse Deus? não pergunte como mas Deus gritou nos meus ouvidos eu continuo o mesmo Deus de milagres o mesmo Deus de Abraão de Isaac de Jacó de Esther de Maria de Maria eu só quero saber onde estão os Abraães os Jacós os Paulos as Marias as Lídias as Esther porque eu continuo o mesmo não sou eu que mudou vocês mudaram Deus quer usar a minha vida e a sua vida mas vidas dispostas ali estava Ezequiel chorando sem esperança pedindo uma intervenção do Senhor se dispôs nas mãos do Senhor e Deus o capacita e abençoa falei hoje pela manhã a primeira vez que eu preguei na casa da Dona Suleide aniversário do Alexandre Bizete Salmo 90 eu lembro bem disso Salmo 92 como o leio é grandão então eu usei o texto da Palmeiras e os justos florescerão como as Palmeiras então o justo floresce dá fruto abençoa só que quando ele me chamou para pregar eu falei super empolgado primeira vez que ia pregar falei que ia ser missionário então prega lá eu não conseguia segurar a Bíblia de tanto que eu tremia eu tremia um amigo segurou a Bíblia não lembro quem foi para eu poder ler o Salmo 92 as pessoas zombaram quer ser missionário não fala nem português direito zombaram eu podia ter desistido mas Deus me capacitou e Deus me chamou para fazer a diferença onde ele me colocar por isso se disponha porque Deus quer usar Deus vai encher você do Espírito Santo hoje na aula nós falamos isso não tenha medo do que falar que eu vou pôr a palavra na sua boca eu Espírito Santo que vai capacitar vocês a pregar a falar e anunciar é nesse Deus que nós cremos se queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo nós temos que ser homens e mulheres de oração dispostos a orar e clamar diante do Senhor que nós possamos ouvir da nossa esposa esse é um homem cheio do Espírito Santo que nós possamos ouvir do nosso marido essa é uma mulher cheia do Espírito Santo os nossos filhos possam dizer ó os meus pais são cheios do Espírito Santo que os pais possam dizer para os filhos ó esses são os meus filhos corre pra lá e pra cá mas são cheios do Espírito Santo mas isso tem preço a pagar a graça ela não é barata é esforço e dedicação diante do Senhor se disponha e Ele vai usar você e por último queridos crê na soberania de Deus dez verbos aí na primeira pessoa eu abrirei eu estabelecerei eu 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 o Senhor porque Ele é soberano Ele que vai agir por mais que eu sou a pessoa por mais que eu pregue a palavra por mais que eu tenho Espírito Santo mas quem faz a obra na sua casa é Deus sou eu eu que vou restaurar eu que vou trazer de volta eu que vou manifestar eu que vou agir eu que vou fazer o milagre é Deus é a soberania de Deus e por isso quando eu dobro o joelho aos meus olhos não tem solução mas eu creio num Deus soberano que tem o poder de todas as coisas é o Senhor dos céus e da terra e da vida da minha casa da minha esposa dos meus filhos dessa igreja e Ele move como quer e quando quer e do jeito que Ele quer às vezes a gente está aqui orando tentando trazer alguém para a igreja e lá longe uma pessoa fala bom dia Jesus te ama eu falando teologia mostrando a soterologia a influência escatológica de Paulo nas cartas joaninas e o cara nada aí Jesus te ama porque é o Espírito Santo que faz isso é a soberania de Deus e no tempo de Deus é no tempo de Deus por isso descanse e não desista descanse no Senhor e não desista de orar pela restauração pela vida da sua casa da sua família o Deus que está querendo dizer que eu não posso restaurar a família sozinho eu não consigo sozinho produzir avivamento que tudo isso é obra soberana do nosso Deus Ele que reaviva o nosso coração Ele que restaura o nosso casamento Ele que abençoa os nossos filhos isso tem que fazer nos dobrar em oração e clamar intervenção do Senhor nós oramos essa semana para isso crendo no poder e na manifestação do Senhor nós pedimos ao Senhor para abençoar a nossa casa hoje é o dia que nós vamos marcar Deus restaurando a nossa casa essa igreja a vida de cada um dos irmãos e irmãs talvez você não está passando por um problema não tem problema não tem problema com meus filhos estão no caminho do Senhor não tem problema no casamento a gente se ama cuidado dê glórias a Deus se está assim abençoado dê glórias a Deus porque não é seu esforço é graça de Deus se seus filhos estão no caminho do Senhor é graça de Deus se o seu casamento está abençoado se louva a Deus por isso é graça de Deus reconheça isso também não vai pensar que eu sei cuidar dos meus filhos está vendo a outra lá chora por causa dos filhos eu não choro ensinei desde pequenininho está vendo está aqui no caminho do Senhor um até pastor outro não sei o que olha só está vendo tem que ser como eu cuidado com a soberba é graça de Deus é soberania de Deus é agir de Deus para a glória de Deus você precisa de restauração hoje é o dia você precisa de consagração esse é o momento você precisa de um milagre aí na sua casa Deus te chama para isso essa noite assim como ele fez o povo estava como secos versículo 11 os ossos são a casa de Israel os nossos ossos se secaram pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminado não tem mais jeito mas aí o que o Senhor fala no versículo de número é 14 sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vou sair dela ó povo meu porém em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu o Senhor disse isso e fiz diz o Senhor vamos louvar ao Senhor pela bênção que da palavra que nos motiva quero chamar a equipe de louvor daqui a frente você precisa que Deus intervê na sua casa Deus quer usar a sua vida hoje Deus quer usar não apenas a sua vida mas também Deus quer usar você pregando a palavra quer que você pregue a palavra Deus não quer apenas que você se deixe ser usado e pregue a palavra mas também clame clame profetiza no poder do Espírito Santo sobre aquilo que para você não tem mais jeito mas para Deus tem jeito e creia que nós adoramos a um Deus soberano poderoso e está disposto a estender a mão e abençoar sua vida sua casa seu filho para a glória dele e aí e aí e aí Tchau, tchau.